vídeo com alguns minutos de pura egocentria, puro egocentrismo é, egocentria, egocentrismo, sei lá, cada um, igual aquela história de biscoito e bolacha, cada um escolhe o nome que quiser o importante é que, na minha opinião, não faz diferença nenhuma o importante é que você saboreia aquilo que você quer saborear, né? se você quer saborear um biscoito, saboreia, se você quer saborear uma bolacha, saboreia se você pagou, é o direito é seu se você fez, ou se pagou, sei lá, tem pessoas que fazem, né? bolacha ou biscoito caseiro mas tem pessoas que compram industrializados, né? então, pode ter que você saborear aquele sabor que você quer saborear até o ponto de pagar pra poder saborear por aquele sabor ou ter o trabalho, né? de fazer, o esforço de fazer pra ter aquele sabor até porque, até fazer, você tem que comprar os ingredientes pra fazer também, né? não vai fazendo passe de mágica, né? infelizmente, o ser humano não desbloqueou essa tecnologia ainda de compasso de mágica fazer aparecer as coisas os alquimistas dizem que isso existe, né? os alquimistas dizem que existe um certo estudo e tal que você consegue, do nada, fazer as coisas se materializarem, assim, qualquer coisa mas, sei lá, né? enfim, o filme Matrix também fala essas paradas, né? de você conseguir manipular todo o poder da sua mente porque a sua mente é tudo que existe porque a sua mente tá conectada com a mente de todas as outras pessoas e com tudo a coisa que existe enfim, teorias de conspiração à parte doideira da parte, o vídeo não é sobre isso eu falei que o vídeo é sobre egocentrismo o que eu ia falar? tipo, se eu tivesse uma banda porque eu não sei cantar, não sei tocar instrumento musical não sou músico, não entendo nada de música e tal assim, eu entendo de apreciar entendo de ouvir a música e, assim, consigo perceber se o cara tá afinado ou não tá afinado, né? o cara ou mulher, dependendo se é vocalista homem ou vocalista mulher é que eu acho que tem muito mais vocalista homem do que mulher não sei se tem tantas mulheres que gostam de cantar, gostam de ser vocalista ou se querem ou se tem mais homem mesmo que gosta de ser vocalista e tenta ser vocalista, né? mas, enfim, também filosofias à parte é... tipo, se eu conseguisse ter uma banda provavelmente seria ou de rock'n'roll ou de rock'n'roll ou então, talvez, de rock'n'roll mas, talvez, um rock'n'roll mas não sei mas seria mais ou menos essa pegada de rock'n'roll na minha banda e se a banda ficasse famosa e eu fosse chamado para os programas de televisão fosse entrevistado e tal e a galera... e o repórter, a galera não o repórter, o influencer, sei lá quem me perguntasse se desse a pergunta e o que você acha dos críticos? o que você acha da galera que te compara com não sei quem? o que você acha da galera que fala que vocês são uma nova tal banda? que não sei o que? que vocês são uma porcaria? que não sei o que? o que vocês acham? tá... fulano que falou não sei o que? a minha resposta acho que ia ser quase igual um robô que seria uma resposta padrão que eu ia falar o seguinte bom o que eu acho sobre isso? eu acho o seguinte que é... muito da hora a galera que vem nos shows que a galera paga o ingresso pra vir nos shows a galera que assiste nossas apresentações pela internet pela televisão etc e tal acho muito maneiro a galera assim eu entendo essa galera no ponto de vista de apreciar o guitarrista o baterista o baixista que são excelentes músicos e tal é uma banda top pra caramba e... agora eu não entendo a galera pagar pra me ver cantar pra me ouvir cantar pra falar que eu canto bem e tal falar que eu sou bom vocalista não sei o que pagar a roupa me ver vir nas minhas apresentações e tal isso eu não entendo mas eu agradeço muito tipo se a galera se a galera tem esse mau gosto eu agradeço muito que existam pessoas que tenham esse mau gosto de achar que eu canto bem de achar que eu sei cantar e tal e de pagar o ingresso e compram as coisas da banda que ajudam a pagar meu salário e ter minha qualidade de vida então eu agradeço muito essa galera e... cada um tem o gosto que tem tem o mau gosto tem o bom gosto já as pessoas que tem o bom gosto falam que a minha banda é uma porcaria assim pode falar do vocalista eu concordo vocês falaram do vocalista que no caso sou eu agora pô os guitarristas os bateristas os baixistas os caras são fodos os caras são ótimos músicos isso tem que ser reconhecido sem dúvida nenhuma e é basicamente isso que eu acho da banda da fama ser famoso é mais ou menos essa parada e aí a galera vai criticar mesmo porque pra galera que critica pra galera coisa pô tem outras bandas aí que vocês podem acompanhar a carreira acompanhar informações das pessoas em vez de acompanhar pessoas que vocês não conhecem em vez de acompanhar o trabalho de pessoas que vocês não gostam que vocês não acham que cantam bem etc e tal então não faz não é coisa de quem tem mau gosto então pra que vocês estão acompanhando pra que vocês estão sabendo das notícias então não interessa pra vocês nada não tem nada a falar pra vocês pra galera que gosta da banda agenda de shows em breve fui acho que seria mais ou menos isso